Esta história, embora baseada em fatos reais, é inteiramente de ficção. Os autores procuraram situá-la dentro do período de seis meses em que Lampião e Maria Bonita desapareceram no sertão da Bahia, pouco antes de serem massacrados em Angicos, Sergipe, no dia 28 de julho de 1938. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto